O programa Conexão de hoje da Prefeitura mostra um importante ato realizado, uma grande parceria que está proporcionando para as crianças óculos através de uma dificuldade que foi constatada em um estudo. Como funcionou essa parceria? Através do IB Saúde, o Lions e a Prefeitura, essas crianças foram levadas até um oftalmo, fizeram uma consulta, um estudo técnico, para depois, através desta parceria, os óculos serem entregues para essas crianças. Esses óculos aqui que a gente vai pegar agora são os óculos que estão sendo entregues para essas crianças, modelos totalmente modernos que foram feitos através dessa parceria e que também estão sendo entregues para justamente proporcionar uma evolução e uma qualidade escolar melhor para essas crianças. Que é o caso, eu vou aproveitar aqui a entrega. Como é que é o teu nome? Meu nome é Inês. Tu é a mãe dele? Eu sou a mãe dele. Como é que funcionou esse projeto para vocês? Eles foram levados primeiro para fazer um exame, foi constatado o problema e aí, através dessa parceria da Prefeitura, do Lions, hoje eles estão ganhando um objeto que vai proporcionar um melhor desempenho escolar para eles, né? Não, para mim foi muito bom até que, no caso, ele foi encaixado, né? Que alguém desistiu e ele está com muita dificuldade e o óculos vai ajudar bastante para ele, né? Ele tem dificuldade de visão, tu constatou isso agora nos primeiros anos escolares, como é que foi que tu constatou isso? Só através desse, que a gente teve essa oportunidade de fazer exame que a gente não conseguia levar ele, né? Eu sabia que ele estava com os anos de mudança. Vermelho, toda vez que voltava da escola, reclamava de dor, né? De cabelo, uhum, sim. E aí, agora? Foi, alivia, sim, vai melhorar o rendimento dele na escola. Está feliz com esse projeto? Sim, muito feliz. Qual a idade dele? Tem sete. Sete? Sete anos. É bem a idade que a gente começa a aprender a ler, a escrever. Ele se sente prejudicado. E se sente assim que os outros estão na frente dele e que ele acha que não vai conseguir, né, alcançar os coleguinhas. Como é que é o nome dele? Matheus, de Oliveira. Vou falar com ele ali rapidinho. Matheus, aproveitar que eu estava falando com a tua mãe há pouco tempo e eu quando era pequeno também tive que usar óculos e demorei muito tempo para constatar, meus olhinhos ficavam vermelhos e na hora que eu ia aprender a ler, a escrever, eu tinha dificuldade. Para ti é importante, né, esse óculos aí até para te começar a aprender melhor com os teus coleguinhas, né? Aham. Como é que foi? Vamos botar? Vamos botar o novo óculos aí? Vamos botar os novos óculos. Olha aí, ó. Ficou até mais bonito, Matheus. Olha aí, que gato. Tá feliz com o óculos? Tô. Que sério tu tá? Da segunda. Da segunda já. E os teus amiguinhos agora vão conseguir acompanhar melhor, né, os estudos, né? Sim. Ficou mais bonito com o óculos. Gostou? Obrigado então, Matheus. Eu tava falando agora com uma mãe ali, Débora, e com o filho. O filho conseguia aprender, mas chegava uma hora que o olhinho dele doía tanto que ele já não conseguia mais acompanhar os alunos. Acho que tá bem aí a importância, né, é uma qualificação, na verdade, curricular pra esse aluno, num projeto tão bacana, essa parceria com o IB Saúde, Lions, Prefeitura. E tu que é educadora também, acho que vê assim, dessa maneira, né? Sem dúvida, uma pessoa que não enxerga, ela não vai conseguir produzir na sala de aula, né? Então, às vezes, o desempenho do aluno, ele não é 100% em função da visão. Até a gente diagnosticar, ou conseguir, diagnosticar é fácil, né? O mais difícil é resolver, porque o óculos, a gente sabe que nem sempre o poder aquisitivo permite tu comprar, adquirir. É, exatamente. Então, acho que hoje aqui, não temos nem como, de fundamental importância, agradecer ao Lions, né? Porque contribuíram e muito para essas crianças que estão aqui. E a gente vai conversar aqui com o pessoal responsável também pelo IB Saúde, as pessoas que são responsáveis por um projeto. É gratificante, né? Há pouco tempo a gente falava aqui com uma criança que nos dizia o seguinte, que ela aprendeu a ler, aprendeu a escrever, mas começou a ficar para trás na escola, porque os olhinhos começavam a doer, ficavam vermelhos, não conseguia acompanhar. E agora ela vai conseguir acompanhar de novo, através de um ato, uma parceria, que devolve o sonho de novo dessa criança, que é o sonho quando a gente é criança, é justamente conseguir acompanhar nossos coleguinhas, não é mais do que isso, né? Exatamente. Então, imagina o alcance social que tem um projeto desse, né? Com crianças que não sabem nem por que que não conseguem acompanhar seus coleguinhas. Começam a sofrer bullying, às vezes, até, porque são consideradas crianças fora do padrão normal de uma criança na sala de aula. E é simples, assim, colocar um óculos nessa criança. Nós estamos vendo aqui, elas já colocando óculos e conseguindo ler. Isso tem um significado fantástico, um alcance social maravilhoso, e as pessoas têm que ter isso como meta. E nós temos esse projeto do Lions, onde o IB está se propondo a fazer parceria com o Lions em outras localidades, também, para alcançar as crianças de idade escolar. Muito obrigado e, olha, parabéns pelo projeto. Isso nos orgulha e, literalmente, nos devolve o brilho nos olhos, né? É verdade. Verdade. Assim, ó, as crianças enxergando, conseguindo ler e vão fazer, vão integrar a sua comunidade como crianças normais a partir de hoje. É, isso é muito importante porque abre um novo horizonte, né? Abre um novo mundo para essas crianças. Sigo eu como exemplo que eu trocava o 6 pelo 8 quando não usava óculos. O dia que eu coloquei o óculos, meu mundo mudou. Então, acredito que essas crianças não têm nem noção do que elas passam, né? Então, eu tenho certeza que a partir de hoje vai se clarear novos horizontes, elas vão enxergar melhor, vão poder estudar melhor, vão ler, vão enxergar os desenhos melhores, né? As figuras melhores, né? E eu também gostaria de aproveitar o momento e agradecer a todos que colaboraram, todos que nos ajudaram, porque é importante ajudar as pessoas que necessitam, né? Eles não têm, assim, consciência da necessidade de um óculos, né? Muita criança não tem ciência da necessidade de um óculos, né? Então, é importante essa mobilização aí. A partir de hoje também, nós vamos já constituir um, reativar o Lions aqui no município de Itapos. Já tem pessoas interessadas. Então, para dar continuidade nesse trabalho aí de ajuda aí para a população, né? É uma parceria, Guilherme, que envolveu Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação, Prefeitura, IB Saúde, Lions. E é uma proposta também essa de governo, né? De se unificar com todas as entidades vivas para justamente conseguir entregar o sonho, devolver o brilho nos olhos para essas crianças. E tenho certeza que tu, que te engajou tanto nesse projeto, está muito feliz com isso também, né, Guilherme? Com certeza, Voltaire. Quero deixar aqui os parabéns e muito obrigado ao pessoal do Lions Internacional, ao pessoal do IB Saúde, que com esse projeto vai ajudar aí 28 crianças a ter uma melhor qualificação de ensino, de qualidade de vida, né? E, bom, muito obrigado para eles mesmo. E essa é a ideia mesmo, né? A ideia é ajudar na educação, a ter um trabalho, uma visão dessa, né? Uma visão trabalhista da educação. Eu acredito que essa parceria traz confiança também para os nossos munícipes. Essa parceria que foi estabelecida, a gente ajudou na organização e acredito que as crianças vão ter um novo mirante, né? Vão enxergar a vida de uma outra forma. E essas parcerias são sempre positivas, né? Tá certo, então. Esse é o projeto, justamente essa parceria do Lions Internacional, IB Saúde, Prefeitura Municipal de Itapes, que nesta manhã acabou realizando o sonho de mais de 28 crianças. Sonho dessas crianças, sonho dos pais, mas principalmente um sonho de ter uma educação melhor, de contribuir e evoluir no currículo educacional dessas pessoas. Conexão vai ficando por aqui. Te volta amanhã. Uma boa tarde a todos e um grande abraço para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho